A Justiça negou a ação do Sindicato dos Trabalhadores de Serviço Público de Criciúma, que pedia a manutenção das eleições diretas para a direção das escolas municipais. A gente vai trazer mais informações, a gente vai acompanhando essas informações nos últimos dias. Nós vamos acionar agora o repórter Juno César, que tem essas informações, está diante de uma escola, inclusive aqui, e a Jorge da Cunha Carneiro, uma das grandes escolas aqui na região da Próspera, em Criciúma, e da rede municipal. O que há de informação, meu caro Juno? Boa tarde. Uma ótima tarde a você, mestre, boa tarde a todos. Verdade, aqui em frente à escola Jorge da Cunha Carneiro, inclusive há uma certa movimentação já nesse local, muitos pais vêm chegando para deixar as suas crianças. Tem até um menino ali parado, de máscara, inclusive, já aguardando para entrar na sala de aula. O que acontece? O sindicato não queria que ficasse nas mãos do prefeito essa situação de escolha de diretores, entrou na justiça. Só que o juiz acabou entendendo o seguinte, o juiz entendeu que essa condição é uma situação que tem que ser feita, tem que ser realizada somente mesmo pelo prefeito Clésio Salvar. No requerimento houve essa tentativa e o juiz entendeu que o sindicato pretendia em uma só tacada que o juiz singular substituísse o prefeito nessa função, o que não vai acontecer. O próprio secretário de Educação do município de Criciúma, Miri D'Agostin, acabou falando nesses últimos dias que essa é uma situação muito de meritocracia, ou seja, o prefeito escolhe aquele diretor, aquela pessoa que tem uma carreira na vida pública, uma carreira nas escolas, que tem conhecimento das escolas e é um cargo de confiança. Portanto, o prefeito pode sim continuar escolhendo os diretores das escolas e assim deve continuar nesse ano de 2021. Nós voltamos ao estúdio. Obrigado, Juno. Juno está trazendo essa informação que rende ação jurídica nesse momento aqui na cidade de Criciúma e o despacho aconteceu no dia de ontem.